Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre os auxiliares tabela com I, com K e auxiliares especiais em CDU, classificação decimal universal. Aqui com tabela auxiliar com I, nós temos a possibilidade de individualização de um assunto principal a partir do ponto de vista de uma perspectiva, de uma determinada nuance que é colocada. Então eu classifico no número de tabela principal a minha obra a partir do assunto central e individualizo o ponto de vista, a perspectiva que é colocada naquele material. Um exemplo, tem um determinado material, uma determinada obra que está escrita ali sobre o ponto de vista econômico. E aí eu tenho a possibilidade de colocar o ponto e a anotação correspondente a esse ponto de vista, a essa perspectiva. Aqui com tabela um K, é um auxiliar de características gerais, a minha indicação é para materiais, para pessoas, então geralmente vai vir ali uma indicação vinculada com a classe 600, algumas outras naturezas relacionadas ali também, a parte de 700, que é a parte de artes. Então eu trago material, classe principal, categorizo ali e indico um determinado material específico, uma característica, o modo como ele foi composto. Por exemplo, né, uma composição aqui na forma de metais. Tem aqui a indicação do hífen 034 para esse tipo de elemento, digamos assim, individualizado no assunto. Outra possibilidade, né, mais um aspecto de pessoas, colocando aqui o hífen 053.9 para indicação de pessoa idosa, de idosos. Então, detalhamento também dentro de tabela um K, que é viabilizado, mas aqui para um caráter mais de pessoa, de uma certa faixa etária, digamos assim. Aqui com auxiliares especiais, já são analíticas, geralmente são auxiliares que virão junto das tabelas principais, estão embutidos em tabela principal e a minha doção é no sentido mesmo de juntar, né, de conectar, empregar realmente esses números enquanto analíticas, que vem geralmente com a individualização por hífen. Então, analíticas com hífen, 82, hífen 1, 82, hífen 9, que vão fazer aqui um propósito interessante, que é de detalhar formas literárias, por exemplo. Outras possibilidades, formas analíticas de ponto, algumas utilizando apóstrofo, são formas também distintas que a tabela faz para essa especificação de conceitos que se repetem e aí eles vão fazendo essa sequência, esse encadeamento, tabela, tabela, para dar essa possibilidade de representação mais sintética, digamos assim.